Investigações mal conduzidas, inocentes presos, meninos mortos e um amigo a solta. Essas eram algumas características de uma série de crimes que podem ser considerados os piores da história do nosso país. Altamira, em Belém, no Pará, e São Luís e Regiões, no Maranhão, foram palcos de atrocidades contra as nossas crianças. Entre o final da década de 80 e o começo dos anos 2000, meninos entre 8 e 15 anos eram encontrados mortos e com as genitálias arrancadas. Emasculados. Após vários desencontros, meninos desaparecidos, mais mortos e um trabalho em conjunto das polícias, chegou-se a um nome. Francisco da Chagas. A sorte de Chagas acabou no começo de dezembro de 2003, quando o menino Jonathan desapareceu. Antes de seguir com Chagas e desaparecer, o garoto avisou a irmã com quem iria. Chagas foi preso e depois condenado a mais de 500 anos de prisão.